Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o presidente Michel Temer recebe o presidente da Guiana, David Arthur Granger, em visita oficial ao Brasil. Vamos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E ele também, o presidente da Guiana, vai participar da cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, que é o caso da Guiana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto